Música Terceiro não, segundo, quarto, quinto bloco do Antenal, já está tão bom esse programa, nós estamos falando um pouco sobre uma igreja saudável, quais são essas características. Interessante, a gente está tocando em coisas muito atuais, coisas que estão acontecendo agora, enquanto nós falamos, e uma coisa muito interessante colocada pelo bispo, falou o seguinte, André, eu vejo uma dificuldade do diálogo, a igreja hoje não consegue dialogar, e Deus nos chamou justamente para isso, para uma pregação, passar uma mensagem, passa por um diálogo, um anúncio, a gente não consegue entender e falar um pouco a mesma língua daquelas pessoas que a gente quer atrair para Deus. Como é que você, você não falou nada ainda, mas você viu cada ponto, eu achei muito interessante. Eu vou ter que dar algumas pancadinhas e também dar umas alisadas. Claro. Eu, após o que ele falou, eu recebi um vídeo, um vídeo não, eu recebi um comentário, você viu o que fizeram na Prada Gay com o crucifixo, eu falei, não quero nem saber. Primeiro que aquilo ali não é o meu lugar, eu tenho o meu lugar perante Deus, mas não vou criticar o que fizeram, não quero nem saber. Eu lembro-me que alguns anos atrás, uma beija-flor quis trazer o Cristo, o Cristo no carnaval, a igreja católica. Vetou, eles botaram um pano preto. Mesmo coberto, rogai por nós. Rapaz, o que ele falou, eu fiquei maravilhado. Eu falei, não importa, cobriram, mas lá está a imagem. Eles lembraram de Jesus. Eu gostei disso. Eu sou meio... O que você falou do programa? Ele sempre é contra, ele bate, ele... Eu vejo uma maneira diferente. Mas tem Jesus mesmo. Jesus toma proveito de alguma maneira daquilo. Da seguinte maneira. Quando o Senhor Jesus diz que ele veio buscar os perdidos, Vinde a mim, todos estais cansados. Mateus 11, 28. Sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós e meu julgo. Porque meu fardo é lá. Meu amigo, ele fala em João capítulo 3, é a palavra que nos julga. Eu não tenho que julgar ninguém. Mateus 7, o juízo temerário. É proibido por Deus. Aquilo que ele falou naquele outro programa, que nós passamos um tempo atrás, lembra? Deus não guarda injustiça. Deus não gosta de ver ninguém julgando ninguém. Porque quando você aponta um dedo, tem três para você. Tem um para o céu, ô Deus, e três para você. Então, Deus não gosta disso, não. Então, vamos agora passar a... Essa foi alisada. Agora, ele falou uma coisa. Essa foi alisada. Meu Deus, então... Então, o Taro vai doer muito. O Taro vai doer. Porque ele falou uma coisa. Nós temos que... Porque, olha só, presta atenção. Aquela palavra que ele abriu ali, sobre Tiago capítulo 1, versículo 29, não é isso? A religião pura e sem mácula. Presta atenção. Tiago não está trazendo os méritos para o evangelho, não, hein? Ele não falou de cristianismo. Ele falou de religião. E cristianismo não é religião. Cristianismo é reconciliação e não religião. Eu sou ligado ao Pai pelo sangue de Jesus, porque o Espírito Santo habita em mim. Não pela religião. Porque se eu pregar isso, eu estou sendo um pregador. Mucirano. Você está me entendendo? Eu estou ligado a Deus pelo Espírito Santo que foi dado a mim. Ele me convenceu que eu sou um pecador e manda que eu vá e pregue a toda criatura, sem ver a quem e sem olhar a quem eu estou pregando. Então, eu não posso deixar de pregar para um gay, porque o cara estava com cruz fixo, sei lá onde. Não, Deus não faz isso. Jesus me errou também por eles. Para mim, a religião, entendeu? Que o mundo vive, não é a religião da Bíblia. O mundo vive a religião de Satanás. Agora, Deus quer que o mundo viva a Cristo. Senhor nosso, maravilha nossa, que morreu por nós. A hora que essa ficha cai em qualquer ser humano, é onde ele larga o homossexualismo, larga o roubo, larga as drogas e se converte. Isso não é religião, cara. Isso é revelação. Deixa eu levantar um ponto que eu acho muito interessante, dentro de tudo que foi falado, e me reporta algumas histórias até que eu passei. Você está juntando tudo. Não, a história é clara. Eu vejo o seguinte. Se de fato nós fomos chamados para fora, ou seja, eu tenho dificuldade, e hoje a gente, pelo menos quem está dentro da igreja, a visão da igreja totalmente diferente da visão de quem está fora. É impressionante. A gente pensa que nós dialogamos, e o jeito que a gente entende a igreja, o mundo entende, porque tem televisão, tem mídia, senta com algum cara que nunca entrou numa igreja, e pergunta, como é que é a igreja? Qual é a tua visão? Você vai ficar assustado de como eles entendem o que é. Faça isso, sabe. Porque o que acontece? E eu vou me reportar uma história real agora, de um casal que entrou na igreja, aceitaram Jesus, trabalharam, etc. Um certo tempo, depois de muito tempo de igreja, três, quatro anos de igreja, eles tiveram um problema que eles tentaram consertar no início, no casamento não deu certo, e separou, e parece que houve uma traição e tal. Naquela ocasião, eles foram disciplinados e expelidos, expulsos da igreja por aquilo. Eu me lembro que foi um... Isso há muito tempo, eu era pequeno, foi o primeiro contato um pouco que eu tive com essa revelação de, mas calma aí, é agora sim que eles estão precisando da igreja. A gente criou um clube de pessoas perfeitas, que quando a pessoa tem um comportamento diferente daquilo que a gente acha que a gente tem, tem, aí que eles estão precisando de Jesus de igreja, e a gente expulsa elas. A gente fala assim, igreja não é lugar... Ah, porque igreja não é lugar de pecado. Vamos entender, se o cara está pecando, é aí, é por causa disso que ele precisa. Quem não peca, não precisa ir para a igreja, não. Eu tenho dificuldade quando uma pessoa tem alguma falta de comportamento, não sei o quê, e ele é expelido, expulso. Antes se fazia muito isso, hoje nem tanto, né? Mas é disciplinado de maneira complicada. Quando o cara erra, é aí mesmo que ele precisa estar dando a igreja de passos e acompanhamento. Tem que entender, então, assim, a gente está vendo a igreja o inverso. A gente está vendo a igreja como um clube de pessoas perfeitas, que aceitam e tem um medo de comportamento. Daqui a pouco a gente não precisa. Tem que refletir a boa aparência, mas esquece que está por trás da aparência. Por isso que a Bíblia diz, aquele que não tiver pecado, Jesus diz, atire a primeira pedra. Todo homem é pecador, aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Meu filho, isso é minha maior bronca, eu falava isso de púlpito e falo quando eu prego. Eu falo isso. Entra um viciado na igreja. Oh, glória a Deus, aceitou Jesus aqui. Está lá um bêbado, um drogado, não importa. Mas o que está dentro da igreja, que começa uma besteirinha, todo mundo julga e quer expulsar. Por que que não dão o meu tratamento por de casa que estão lá dentro e os 500 que você nem sabe quem é que está ali entrando? Só porque aceitou Jesus, vem aqui. Olha, tem uma escola aqui de novos convertidos, para você batizar, para você seguir a Cristo. E o dentro da igreja que começa uma pequena falha, você está entendendo? Ninguém abraça, bota para fora. Por que isso? Eu não entendo isso. Agora, tem a pessoa que erra e você já percebe que ela já está triste pelo seu próprio erro. Ela está envergonhada. Às vezes ela já fica até sem frequentar a igreja. Você tem até que ir lá, tratar com ela, abraçar e trazer. Mas tem aquele, por isso tudo tem dois lados, né? Tem aquele que, de repente, troca, vamos dizer o seguinte, troca de esposa quatro vezes no ano. Você pode achar até que é absurdo, né? E faz questão de sentar no primeiro banco. Tipo assim, ó. Com a varoa. Estou com um carro novo, né? Parece que é uma coisa. E aí, como que a igreja, ela pode interagir, a gente vê na Bíblia isso, com aquele que caiu, errou. Ele está envergonhado. Ele está triste. Como é que você levanta uma pessoa dessa, né? Que tem que ser feito. E como você também tem que orientar, demonstrar amor e, ao mesmo tempo, trazer a responsabilidade a uma pessoa que está ali para tentar dizer. Eu já vi artistas aí, tá? Eu pensei que a igreja fosse diferente. Eu descobri que lá, a gente pode fazer sexo fora do casamento. Eu descobri que lá, a gente pode beber. Então, assim, como que você mantém uma santidade no sentido de ensinar a ter uma vida pura e, ao mesmo tempo, você abraçar, sabe? Eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso. Pastor, eu vou ser muito franco com o senhor. Eu sou um cara que, graças a Deus, eu pedi muito a Deus para conhecer a Palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 14, 12, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu sei que é feio para uma congregação que recebe um cara que já trocou de esposa há quatro anos. Mas nós, pastor, temos o púlpito para nos relatar para Deus e para nós também ensinarmos as pessoas. Eu digo que ele está dentro da igreja. Eu vou ensinar que a prática dele é errada. Eu vou chamá-lo no meu gabinete, vou falar com ele, mas eu não posso proibir ele de sentar na minha igreja. Não, com certeza que não. Geralmente, quando a gente celebra a Santa Ceia lá na igreja, a gente celebra quatro vezes ao mês. Eu digo, gente, ninguém aqui está autorizado a te impedir de tomar ceia. Eu digo isso para todo mundo. Porque cada um julgue a si mesmo. Aí uma vez, uma pastora chegou para mim e disse, você não acha que você estaria sendo conivente? Se você está vendo que o cara pecou, você vai lá e dá a ceia a ele? Eu digo, minha irmã, Jesus foi conivente com Judas? E não só permitiu que ele participasse, mas permitiu que ele comesse no prato. E quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, o texto diz que o diabo já havia entrado no coração de Judas. E eu pergunto, quando chegou a vez de Judas, Jesus pulou? Lava não. E Judas era tão abusado, que a Bíblia diz que ele levantou o calcanhar, como quem dissesse, lava direitinho. Enquanto Pedro disse, Senhor, quem sou eu para que tu me venhas lavar os pés e tal? Judas veio, ó, ó, está mal lavado. Olha a cara de pau de sujeito. E o texto diz, tendo-os amado, amou-os até o fim. Alguém me perguntou essa semana, você aceitaria um gay na sua igreja? Sim, qualquer pessoa, qualquer pecador. E vem cá, e se ele continuar gay, eu continuo amando ele. E vem cá, e se ele morrer gay, eu vou amá-lo até a morte dele. Quer dizer, o amor não pode estar condicionado à transformação. Pode. Eu desejo que a pessoa seja transformada pelo Evangelho. Mas quem sou eu para impor essa transformação? Eu creio que essa transformação se dá pela via do constrangimento. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios. O amor de Cristo nos constrange. Aí esse gay fica revoltado. Vamos lá, vamos botar esse assunto, isso aqui está dentro da Grécia Saudade. Esse gay está revoltado. 99, vamos falar, conta o senhor que só aceitou o gay na igreja. 99. E o gay que se vai ter onde ir embora. O certo é o senhor ir atrás do gay. E os 99 falando, conta o senhor, vamos estar errado. Eu creio que o bispo Paulo não colocaria ele no grupo de coreografia. Quando você diz que ama. Não é verdade? Olha, não sei se eu impediria ele de estar no grupo de coreografia. Eu não sei, sinceramente não sei. Porque está cheio. Está cheio. Está cheio. Eu ia falar isso. Está cheio. Está cheio. Eu falei isso aqui. Está cheio. Sabe qual o problema? O problema não é ser gay. O problema é admitir ser gay. Porque se o cara é, mas não admite. Ok. Ele vive na hipocrisia. Igreja moralista e legalista é terreno propício para hipocrisia. Por isso que Paulo diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Para que nós, com o rosto descoberto, sejamos transformados. A transformação efetuada pelo Espírito Santo tem como ponto de partida o que eu sou e não o que eu finjo ser. Mas numa igreja onde só há dedo a riste, a pessoa forja uma conversão, finge que se transformou, chega até a bispo, meu irmão. Eita Deus. E está usando o púlpito de armário. Eita Deus. Eu quero mais, mais. Alegria. Mais, mais. Boas novas. Mais, mais. Paz de Deus pra mim.